Eu vou lá, eu peguei a Ryubi mesmo. Ainda bem que eu mostrei as coisas da Ryubi pra mim, ó. É, é uma personagem de longo alcance, porque ela tem mais naiva. Aí, ó. A dance for the Horn of the Evil. Quer dizer que é a dança para a honra do demônio, do divo, é isso aí. Bi-Diomba, Bi-Diomba, Bi-Diomba. Eu joguei uma história dela então. Eu sei muita coisa sobre como jogar com ela. E aí Essa aqui o B8 também que é uma lua de cama, não tem jeito. Bem que essa bala é como? Ela é das balas. Não, não tem nada. A espécie, não. A espécie, não tem nada. 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 Não tem nada. Aparece, não tem nada. Asuka já morreu? Nossa, Asuka! Nasceu na frente! O que eu demoro para nascer e os outros nascem na hora? Não vale! Eles nascem longe dos opens! A não ser do meu lado! Do nada o Sniper já vira uma sorte, né? O que? Não vai bater nas outras! Não vai porque os jogadores bateu 3 minutos! Ele deve ter terminado, né? Tô muito ruim hoje! Caraca! Parece tudo ali, olha só! Esse calor ganha peso! Mas já? Nossa, que fácil! Gostei! Olha lá! Já tem peitos agora! Ela ganha peitos! Mas são peitos falsos! Logo a Mirai tem mais peitos que ela! Nossa, agora eu percebi que a Inmu tá com uma cara de bunda ali, olha! Olha lá, olha ali! A Inmu! Acho que ela ficou em último de novo, coitada! Ai! Ai! Que bom, hein! Que alegria, hein! Ai! Cansado! Tô cansado! Ai! Tô cansado, velho! Tô cansado! Ah! É isso! Obrigado por ter visto! Tchau!